Tudo bom, lindezos da minha vida? Olha aqui o cabelo da Filó como está. Olha só, gente, derreteu, né? Tá derretido sabe do que? De tanta hidratação da raiz às pontas, um cabelo que está hoje muito saudável. Olha só, a gente tem que repor a água do cabelo, cuidar da saúde. Hoje, gestantes, lactantes e crianças têm sofrido também corte químico, sabia? Infelizmente, é verdade. E hoje essa receita vocês também vão poder fazer. É isso mesmo. Olha só, liso da raiz às pontas. Aposto que tu tem esses ingredientes em casa. É baratinho, baratinho, super fácil. Mas antes, eu quero te dizer, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os vídeos todos os dias. Ah, sobre o novo canal, Coisas de Filó Família Louco, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Olha só, lá a gente tem se divertido muito e as pessoas estão se inscrevendo com muita força. Muito obrigada. Chegue lá porque os braços nossos estão abertos para receber vocês nesse novo canal, que é um presente de 2019 para vocês. Filó, você é da terra? Amor, a receita é babada, é super fácil, não vai ao fogo. E olha só, você precisa desses ingredientes. Amido de milho, uma máscara que você tem em casa, pode ser a mais baratinha, mas que se dê bem com o seu cabelo. Você vai usar ou o Bepantol ou o azeite extra virgem. Olha só, você vai pegar uma vasilhinha de plástico. Vocês viram como que o meu cabelo tá, gente? Filó, você é minha cótica, meu cabelo já tá na zurda. É agora, meu amor, vamos acabar com esse rabo de ego puxado. Uma colher de maisena, amido de milho. Tem muita gente que fala assim, quando eu falo amido de milho, ele fala, filó, o que que é? Maisena. E aí você vai pegar, é uma colher de sopa, tá? De amido de milho. Você vai pegar três colheres de sopa também, da máscara que você gostar, ou pode ser um condicionador bom também, e vai pegar uma colher de sopa do azeite extra virgem. Isso mesmo, uma colher de sopa. Gente, olha aqui que coisa mais linda. Filó, dozer, mas aí o que eu faço? Filó, posso passar na minha filhinha mesmo? Pode, gente, olha aqui, ó. Olha que mistura maravilhosa. Pode sim, lave os cabelos, tira o excesso da... Tira o excesso da água com uma toalha. E aí embaixo do chuveiro mesmo, eu passo embaixo do chuveiro, vai passando e enluvando, mexa por mexa. Mexa pode passar da raiz às pontas. Gente, essa receita é incrível. Coloque uma touca e deixa agir aí por uns 40 minutos, de 40 minutos a uma hora. Depois vocês vão lavar o cabelo normalmente, de novo, com shampoo e condicionador. Por quê, Filó? Porque às vezes pode ficar algum resíduo da máscara, não tem problema, certo? Se você querer achar melhor, se quiser bater, pode bater. Que aí não precisa depois de lavar com shampoo, pode bater no liquidificador. Mas se não bater, é só você lavar de novo com shampoo e condicionar. Gente, o cabelo fica maravilhoso. Lhe contei tudo isso, não meteu um gostei, não compartilhou, não se inscreveu no canal, não ativou o sininho. Amor, olha o link do novo canal, Coisa de Filó Família Louca, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se inscreva, porque lá não há bullying, não há preconceito, não há racismo. O canal foi feito pra gente se divertir. Levante nesse sofá e mande a depressão embora e corre pra cá. E nesse canal eu estarei aqui amanhã bem cedinho. Ah, quantas vezes na semana você tem que fazer essa receita? Duas vezes com certeza o seu cabelo será salvo pelo corte químico. Bye!